Oi gente voltei dessa vez vou fazer pãozinho de fubá na frigideira que fica uma delícia que eu coloquei 6 colheres de sopa de fubá vou acrescentar aqui dois ovos vou usar uma pitadinha de sal lembrando que o sal vocês coloca a gosto vou misturar bem misturei bem fica assim agora eu vou acrescentar aqui 30 ml de água vou usar também 100g de mussarela ralada vou misturar bem agora eu vou acrescentar aqui uma colher de café de fermento em pó untei a frigideira com um pouco de manteiga e vou colocar aqui vou arrumar direitinho vou abafar e deixar o fogo bem baixinho naquela chama quase apagando tá gente olha só gente quando tá sequinho assim por cima tá no ponto de virar eu já dei uma olhadinha tá douradinho por baixo agora é só virar virei agora vou esperar ficar douradinho o outro lado e já volto com com ele prontinho olha só gente já ficou prontinho virei o outro lado ficou assim agora vou desenformar em prato vou pegar aqui um pedaço para vocês verem a delícia que fica olha só gente que delícia ó humm gente delicioso pode fazer que vocês vão amar se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu inscrever no canal ativar o sininho para colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo